Super Mouse em A Grande Caçada Espacial Perdendo a força, rápido! Podemos agora chamar o Super Mouse? É melhor chamar-nos. Ainda bem que não importa onde o Super Mouse está. Ele receberá o nosso sinal de perigo holográfico e tridimensional. 751, 752, 753, 754, 755, 756. Um dedo mais forte pode fazer muita diferença para derrotar as forças do mal. Atenção, atenção! Hológrafo para Super Mouse, Hológrafo para Super Mouse. Super Mouse, aqui é a Rainha Zizi. Precisamos da sua ajuda. Gato Gato não conseguiu prender a nossa nave. Não se preocupe, Rainha Zizi. Eu vou já para aí. Super Mouse, seu amigo! Faça a bola do perigo! Por favor, Super Mouse, precisamos da sua ajuda. Você ouviu isso, amo? O Super Mouse está vindo para cá. Sim, eu ouvi isso. E não está preocupado, mestre? Preocupado? Não, seu bobo. Está tudo de acordo com o meu plano.